Conte aqui, Conte aqui, Conte, Conte, mano, meu irmão, mano, me caguei dentro do supermercado, mano, mochita assim, é isso aí, segunda-feira à noite, dia de quê? Dia de tomar um chazinho, chaveiro diurético, tá ligado? É isso, tamo junto, hein? Tô fazendo um frio aqui, só aqui, viu? Eu aqui de camiseta, mas é assim mesmo. Tô na do Arrasta, Maromba, e aqui, ó, Magatisha, Vitor, Vitor, Mago, Tati Baila, e Dias. Tamo indo aonde, família? Mercado. Mercado, mercado. Fazer shopping. Fazer shopping. Mas quer, esse ali, o bozão ali, ó. É o bozão. Amo o motorista! Tá chupando num top milk, ele não sei o? É. Chupando top milk. Esquece, pô. Apresenta. Tamo indo ali no extra. Amo o motorista! Ju Ju! novo AAM。 É o cigarrão de comum dele, eleانa? É dela, macho? É o cigarro, pô. É o cigarro? Estourou, mano. Rapaz, eu me lembro, sabe de quê? Na época da escola, de primeiro não existia esse negócio de você fumar em qualquer campo, né? Você entrar no hospital. É, mano. Antigamente era. Minha professora ficava... Minha professora me lembra da primeira série, em 1991. A professora mandava a gente comprar o cigarro dela. Ela ia pra porta, fica arrastando o cigarro, ó. Copiei da lousa! Gente, hoje você tem que sair da escola pra fumar um cigarro. É um absurdo, hein? É um absurdo. 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 É brincadeira, né? É brincadeira. Ele é humorista. Ele é humorista. Ele é humorista, família. Mas olha, a minha professora fazia isso, ó. Tipo, eu fumo hoje em dia, assim, mas eu não sou viciado. Eu fumo, tá com uns 20 anos, todo dia, só viciado. Mas não é viciado. Não sou, meu gente. Não sou. Não é viciado. Não sou. Não sou. Não é viciado. Dá uma fumadinha pra relaxar. É. Ele é como uma cigarra de whey, né? Relaxa. Uma cigarra de whey, ó. Obrigado, né? Um lugar do pré-treino. Só o ponto. Só o ponto. Estamos aqui numa espinha, né? É, sim. Sete lugares e tal. Sete lugares. Sete lugares. Espinha. 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 Uma espinha. Estamos aqui numa espinha. Uma espinha, né? Era ali? E é um... É um... Aqui é longe, lá em Recife. É longe. É longe. Ainda vai dar a volta. Vai dar a volta lá em Rio de Janeiro e volta para São Paulo. É longe de Janeiro. Estamos chegando no Rio aí em novembro, viu? Barra lá um super show lá e tal. Uma Revoada. Uma Revoada não. Uma Revoada não. É o campeonato. Obrigado. É uma Revoada não. É um tabaco, né? É um tabaco fresco. É quente. É quente. É. Quero mandar uma roupa toda. Uma namorada, mano. Mandando mensagem para a Rasta. Ave Maria, pelo amor de Deus. Diga isso não. Tá maluco. Tá maluco, mano? Tá maluco, mano? Vamos chegando aí, família, já já vamos mostrar como é que é lá no mercadinho. Mostrar como é os produtos, mostrar qual é o freio, mostrar se vale a pena. O seguinte é esse, não pode gravar lá. Não pode? É. Por quê? Porque quando eu gravei lá, eu falei assim, não, não pode gravar aqui, não sei o quê. Mentira. Tô falando, pô. Vamos testar agora, vamos gravar lá. Se alguém chegar, barrando aí, tu vai falar... Eu quero gravar. Eu quero gravar. Beleza? Tudo bem. Vamos testar lá. Aparece um ombro deste tamanho aqui. Vamos dar segurança. Tu deste tamanho também. Será que vamos embarrar? Vamos não. Não. Eu também sou segurança, que quando passou a segurança... Perninho longo. Segura essa perninho longo, cara. Segurança aí que dá com um sol pra ele cair. Estamos treinando pra você virar segurança. Olha aí, olha. Tirando onda. Mas ele sabe, pô, tem que tá por vir, viu? Aguarde. Vai pra ouvir o quê? O mago vai virar gigante. Vai virar uma bola. Vai virar uma bola. O mago vai virar mestre dos magos. Mestre dos magos. É. Feio que nem ele mesmo. É. É. Mestre magos, cara. Quando é que quando assim... Sempre quando a gente precisava do dragão lá... É, eu faço só a magia assim. A gente precisava dele e ele sumia. Sumia. Mentira. Mentira que tu não botou 24 horas. Mentira. Tá aberto, né? Cheguimos. 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 Chegamos. Mercadinho. Mercadinho. Então, família, chegamos no mercadinho. Tá certo? Mercadinho. 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 No pequeno. Dos pequenos em 24 horas. Tá ligado, né? Que estamos com 15 minutos só andando no estacionamento. Ainda não achou a porta. Não é? Não sei se quer que entra. Liga aí. Ainda não achou a porta, gente. Mas, rapaz. E aí? E aí? Será que vou deixar daí filmar? Carro tem, viu? Carro tem. É 24 horas. Sabe o que era bom a gente dormir aí hoje? Vamos dormir no 24 horas. Eu quero saber onde já achou a entrada, que nós roda a roda e não sai da estacionamento. É, onde é que é? Onde é que é? Onde é? Tem que chamar o Uber. 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 Esquece. Do rastra. Um dia. Do rastra que já tá estourado. Um dia eu chego nessa conta. Deus quiser. Porra, o seguinte. Porra, o seguinte. Compartilha os vídeos do rastra aí com seus amigos, gente. Sim, sim, sim. Tamo junto. E também outra coisa. Pô, vai ter um canal dele top. Tá fazendo aí tudo. Vou deixar aqui o nome do canal, o link, beleza? Pra você entrar e também se inscrever no canal do mano, beleza? Exatamente. Já vai lá no Instagram, me acompanha. Minha vibe do meu Instagram também. Vai no meu Instagram, tá aqui. Me acompanha e vamos ver o canal do YouTube com um conteúdo diferente. Financiado. Tipo, pra aqui tá São Paulo, né? Vamos pedir humor. Muita resenha. Corre do Ceará. Muita resenha, né? Muita resenha. Tá ligado, né? Quem são os nordestinos que estão fazendo coisas diferentes, que estão em alta? Vincent Nunes. É. Chirulipa. Chirulipa. Tudo da onde? No Nordeste. É do Nordeste. Mas o Nordeste é uma fábrica. É uma fábrica de humoristas. Tá ligado? É o mesmo, pô. E cantou, os maiores cantores, os compositores do Nordeste. Cantou, as melhores praias. É. O Brasil é maravilhoso. Aqui também é muito bom. Claro. Mas lá também é bom também. E aí, pai, onde é que é a entrada? Onde é que é a entrada? Daqui a entrada. Ah, lá. É pular? Isso. Valeu, pai. Tamo junto. É nóis. É YouTube, né? É YouTube. É ligado, né? Vamos embora. Aqui, né? Acho que é ali. Máscara pequenininha, mano. É um fresco, é? Olha lá. É um pássaro. É um avião. Não, é um lagartixo. O lagartixo voando. Eu nunca vi isso, rapaz. Mas vamos começar a ser barrados de filmar agora. Pensa, hein? Agora que ninguém vai poder gravar mais nada. Tá ligado, hein? Vê o que eu tô dizendo pra tu aí. Sim, família. Ó. Já vai se inscrevendo aí no meu canal. Você que não é inscrito. E também quem já... Quem não está, né? Me seguindo no Instagram. Vou deixar aqui o Instagram, beleza? Já segue, tá bom? Compartilha. Segue. Me ajuda a chegar nos 400 mil. Essa máscara é muito pequena, mano. Pô, mas é assim mesmo. Segue aqui no Instagram, beleza? Segue bem muito. Quer dizer, segue uma vez só. Não tem como seguir bem muito, não, né? Então segue uma vez só. Beijo no coração. Tamo junto. Tá aqui, viu? Agora esquece de seguir. Dá uma pisa em vocês. Tô brincando. Beijo. Amo vocês. Manda parar de gravar. Até bem chegar. Vamos lá. Contando agora. Vou botar aqui o cornômetro, viu? Vê lá, vê lá. Até quanto tempo eu tinha conseguido gravar antes de alguém chegar na gente? Antes de alguém chegar. Demorou. A mulher continua dentro do carro. Hoje que eu deixo pra vender. Não posso. Tamo gravando aqui e tal. Essa máscara é muito pequena, mano. Oi? Essa máscara é pequena, né? Essa máscara? É. Ela deu a menorzinha assim. Ela diminuiu. Aqui tu gosta, né? Aqui tu gosta. Aqui tu gosta. Aqui tu gosta. Aqui é meu lugar. 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 É. Não pode. A condição é tão pesada que a pessoa nem consegue. Dormindo aqui, ó. Tô fazendo propaganda dos colchões. Doze vezes sem entrada. Sem juros, né? Sem juros aí, ó. Tô com uma gatilha. E aí, colchão, tá bom? Tirei foi o cochilo, ó, macho. Tá ligado. Que bom demais. Esquece, tu. Amanhã eu vou te pegar a tua aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha lá, família. Tamo na TV, viu? TV Globinhos. Ai, mansão, 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 mansão. Esquece. Tamo junto. Quanto tempo agora vão chegar e falar com a gente aí? É? Vixe. Cinco minutos? Não, não. Acho que dez minutos. Esquece. Tava cruzando de baque. Como que eu tenho feito, não sei. Agora não. Mais ideia. Os caras pegando no voo do boneco. Conte aqui, conte aqui. Conte, conte. Mano. Ei, irmão. Mano, me caguei dentro do supermercado, mano. Mostrita-se. Essa aí brincadeira. Cueca fora, mano. Cara, deu uma dor de... Chega do nada. Deu nada. Deu uma dor de barriga. Eu tomei o Whey. Eu tomei um shake grande de Whey. Caramba. E entrou aqui e bateu. Abaixa aquela vontade. Só que o cão que eu fui pro banheiro, quanto mais eu me aproximava, mas o negócio sacochava, meu irmão. Chegando lá... Tumou banho no chuveiro, né? Chuveiro, chuveiro. Tem chuveiro não, macho. Cheguei lá, tirei a cueca, joguei os papel embolados. Aí eu disse, eu não vou ficar com a bunda suja, não. Fui lá na vaga, na pia. Mas quando eu chego na pia, tem o diabo de uma torneira que é nos sensores. Mentira, pô. Eu cheguei... Mentira, meu irmão. Estou louco, pô. Estou louco. Não foi, não, pô. Eu fiquei, eu subi na pia, ó. E fica assim, agora foi. Estou louco. Estou louco, pô. Família, se inscreve no canal. Vou finalizar o vídeo aqui agora, meu. Depois dessa, rapaz. Tchau, tchau. Se inscreve, compartilha e comenta Tchau, é nóis Tchau, é nóis